Obrigada, querida. É uma velha, uma cura aqui na costa. Vamos trazer aniversariante, Caimca Sabatella! Outra garota, toda velha e horror. E vamos trazer uma convidada especial que veio trazer um presente também especialíssimo. Seguindo gentilmente pela bateria da Espaço de Sá. Vem, querida, por favor. Por favor! Gostosa! É a velha da bebê. É a velha da bebê. É a velha da bebê. Ela tá guardando o rostone. Óbis em santa, olha aí. Que nós pecadores. Tira esse cagalhão do meu lado. Ai, desculpa. Ah, parabéns, Caimca. Olha, eu posso dar vocês, gente. Coisa maravilhosa. Ó. Tá? Pra vocês, segura. Não, não é pra comer, viado. Isso aqui é semente de Caimca, viado. Parece as piratinhas da Caimca. Se eu olhar Caimca, só pulando os grêmios. É aqui, é aqui. É aqui. E o seu modelo, quem fez? Andréia Vargas. E o corpo tá tratando aonde? Não, tô tomando Coscac. Não, mas... Minhas caixas. É de novo. Eu tomo 17 de manhã e 35 caixas à noite. Mas não tá dando muito efeito, não. Não, não. Eu acho que tá bom e dá validade a esse Coscac. Olha só, cabelo, viado. Se alguém quiser saber o que eu faço no cabelo, simplesmente relaxa mesmo. Porra! É um pelatão forte, Caimca. Porra! Olha só, gente. Estou muito feliz com todos vocês aqui. É muito bom saber que eu te queria. O Tapatinho do Jô! É porque eles me dão com a máscara coluna. Olha só, gente. Estou super feliz. Ai, esse é o Tapatinho, olha. Deixa eu ver comigo. Ah, não, pô! Então, que contexto vocês estarem aqui. Vocês estão em porta da casa. Estou muito feliz pela chance que a Jato, o Rick, me deram a fazer essa minha festa. Quero dizer a todas as Unidas Europeias. Dentro da cidade do Brasil, a todos os brasileiros, a todas as Europeias, estão aqui. Inglês, todo mundo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Você também é europeia, calma. Não, é essa bola irritante. Tem que agradecer também hoje cheio a todos os lados da casa, ao Marcelo, o comentário do chat. Almoço, o Salgadinho. Que isso, irmão? Que isso? Calma, cunga. Calma, cunga. Calma, cunga. Calma, cunga. Calma, cunga. Jesus, assim mesmo. Bem cheio de juju. Jesus, assim mesmo. Só uma bola, vai. Calma, cunga. Calma, cunga. Calma, cunga. É porque ela nunca foi à Europa. Mas você fala que a Santa Cruz é pertinho. Não, Santa Cruz, não. É, executiva. Meia, cunga. Barro, executiva. Tem a cunga. Tem a cunga. Eu moro mais do penha, querido. E eu moro em Santa Cruz, querida. Não mora, né? A clube está sendo criada. Não, bicho. Eu moro na vila Felipe Cardoso. A principal, querida. Caralho, é a Vieira Soto de secretiva. A Tijuca é melhor. Tijuca. Nossa senhora está falando comigo. Nossa senhora, hein? Esse vitílimo acabou contigo. Ah, chega no acerto. Gente, tem bolo, não sei se vai dar para todo mundo, mas com certeza vai dar. Se você quiser essa moezinha, vai dar para todo mundo. Vocês querem bolo? Quer bolo? Não, quer bolo, mas sim. Quer bolo? Oh, piscina de ramo. Olha só, gente, eu quero ser fino à noite. Vocês querem bolo, mas eu não... É a piscina de ramo. A piscina de ramo, mas eu vou de maior vermelho. Olha, Mati, cara. Meu cabelo também é bolo. O cabelo também é bolo. Gente, olha, tudo isso a sério. Hoje eu não quero muito fazer assim uma coisa... É exóscita, não. É exótica, não. É exótica, não. É exótica, não. É exótica, não. É, mãe de santo, fala. É a gírica, a gente quer... Bom, chamar o rapaz para trazer o bolo, né? Obrigado, gente, vindo. Ninguém usa a carinha, João Mudeu.